O setor supermercadista prevê crescimento tímido para o fechamento de 2018. Segundo o presidente da Associação Paulista de Supermercados, a alta não será robusta. Todavia, Ronaldo Santos projeta 2019 com mais otimismo e melhor desempenho. 2018, não muito diferente de 2017, o setor vem crescendo pouco. Basicamente, a crescimento em mesmo as lojas acompanhando a inflação até um pouco menos. Agora, houve uma mudança com a eleição para presidente, governo do estado. A gente já percebe uma certa mudança, uma confiança maior, tanto nos empresários e nos consumidores. O ano está praticamente encerrado, já temos pouco menos de dois meses, mas acredito que isso possa impulsionar um pouco o consumo. Nada muito expressivo, mas que haja um consumo um pouco maior do que foi no ano passado. Pelas primeiras linhas do governo nacional, eu acho, acredito que a partir de 2019, isso possa aparecer. Olharia que o PIB nosso, no mínimo, uns 3% para 2019. Ou seja, toda essa motivação, essa perspectiva que vem da mudança do governo federal, vai impactar nos negócios e no consumo no varejo. Para ele, se o próximo governo conseguir assegurar o aumento da renda, o setor varejista terá sustentabilidade.